Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre história da linguagem, baseado nas ideias que são apresentadas aqui neste livro. Linguagem, a história da maior invenção da humanidade, do linguista Daniel Everett. Eu vou trazer algumas considerações a respeito daquilo que o livro apresenta e quando for necessário, claro, citarei outros autores, como sempre faço aqui no canal. Este que é o vídeo do nosso projeto de introdução à linguística do mês de fevereiro. Está saindo no comecinho de março, mas, enfim, ele faz parte do nosso tema de fevereiro, que trata especificamente da linguagem, tá? E por isso eu decidi pegar este livro, que trata de uma perspectiva mais antropológica, mais histórica, mas é bem interessante. É um pouco, uma visão um pouco diferente daquela que nós estamos acostumados a entrar em contato dentro dos estudos linguísticos. Inclusive, ele traz uma visão que problematiza a teoria dominante e, por isso mesmo, conduz a reflexão e é muito interessante a obra. Bom, então o vídeo vai estar bem bacana. Eu já convido você a curtir, comentar, se possível, compartilhar o vídeo para que outras pessoas tenham acesso. E, claro, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para que você seja avisado dos futuros vídeos. Então, bora lá! Bom, gente, como eu sempre faço, eu vou deixar também no vídeo de hoje o link aqui na descrição do vídeo, para que você que se interessa por este tema e se interessou por adquirir a obra, possa ir lá na Amazon e fazer a aquisição do livro. Lembrando que, comprando através do meu link, você vai ajudar a manter o canal com uma pequena porcentagem que é destinada a mim, sem custo adicional nenhum para você, tudo bem? Bom, gente, então nós temos aqui uma obra que traz um tema que não é tão explorado dentro dos cursos de letras no Brasil, pelo menos a maioria, tá? Que é a questão da história da linguagem ou o surgimento da faculdade de linguagem para a espécie humana, tratando de quando isso se deu, de que forma se deu e etc. Geralmente nós estudamos muito a história da linguística e, enfim, outras questões, mas a história da linguagem em si não é um tema tão comum, tá? E o livro aqui, ele se propõe a trazer essa história de um ponto de vista científico, de um ponto de vista antropológico, ele traz aqui muita contribuição da antropologia, da paleontologia, da paleoantropologia e, enfim, da genética. Ou seja, é um livro que tem um viés científico muito forte. Embora o livro tenha o título Linguagem e o subtítulo A História da Maior Invenção da Humanidade, ele não é um livro de história no sentido estrito de demonstrar quando algo surge e sua evolução especificamente linear ao longo do tempo, tá? Ele traz, sim, considerações históricas, mas ele não tem uma grande preocupação com a linearidade. Ele se preocupa muito mais em defender os seus pontos de vista, até porque são pontos de vista que problematizam com teorias e ideias muito bem assentadas dentro da nossa área. Então ele precisa, sim, estar o tempo todo se defendendo e buscando argumentos para demonstrar suas ideias. Então ele faz isso ao longo de todo o livro e cita, sim, momentos históricos, mas ele faz sempre um caminho de ida e vinda e não é basicamente uma linearidade histórica da linguagem, tá? Você não vai ver aqui capítulos divididos ao longo do tempo ou coisa do tipo, não. Os capítulos são baseados em temas e eu vou já dizer quais são os temas que são tratados aqui na obra. Primeiramente, ele traz a parte 1 que trata dos primeiros hominini, tá? Aqui a parte 1, Onde ele vai realmente falar sobre a evolução da espécie humana, não apenas da nossa espécie, tá? Mas aí de um ponto de vista científico, de um ponto de vista, claro, evolutivo, tratar de como nós evoluímos das primeiras espécies mesmo de hominídeos até chegar nas espécies mais desenvolvidas, digamos assim, como o Homo erectus, o Homo neandertalensis e o próprio Homo sapiens. Então ele vai fazer aí esse percurso histórico em torno do surgimento da nossa espécie. A parte 2 trata das adaptações biológicas humanas para a linguagem. Então ele vai tratar aqui de uma série de especificidades da nossa espécie que nos proporcionam ter a linguagem, tá? E aí não apenas do ponto de vista do trato vocal, que é muitas vezes aquilo que as pessoas mais enfatizam, né? Ou seja, o aparelho fonador, toda aquela questão que está ligada à realização linguística. Ele vai se preocupar muito mais com a questão do cérebro, tá? Ou seja, a evolução cerebral pela qual os hominíni, como ele cita, passaram, que possibilitou uma série de transformações, que eu já digo quais são, até chegar especificamente na produção ou na existência de uma linguagem, tá? A parte 3 trata da evolução da forma linguística, em que ele vai falar mesmo da questão da gramática, né? A gramática não no sentido de estudo de uma norma ou coisa do tipo. Gramática como uma gramática internalizada. Inclusive, ele vai se impor contra a noção de uma gramática inata, que é bem fundamentada dentro do nosso campo de estudo, né? Ele vai falar também da linguagem através de sinais, né? As línguas de sinais. O como os gestos e os sinais em si, eles estão presentes na nossa comunicação cotidiana mesmo. E eles são um auxílio para a linguagem oral e para a estrutura gramatical que está envolta em nossa capacidade de linguagem. E, por fim, ele vai falar, ele vai ter um capítulo específico sobre a evolução cultural da linguagem. Um capítulo não, uma parte, né? O livro é dividido em quatro partes. Então, essas quatro partes cuidam de estabelecer uma ideia de construir um ponto de vista que nos conduz à seguinte compreensão. Para Daniel Everett, a linguagem, ela é verdadeiramente, como está aqui no subtítulo da obra, uma invenção, tá? E colocar a linguagem como uma invenção é se impor contra uma ideia de que a linguagem é inata, tá? Uma ideia que é muito difundida dentro das ciências linguísticas, como eu já falei. Nós, o tempo todo, consultando obras de filosofia da linguagem, obras introdutórias a respeito da natureza da linguagem, entramos em contato com a ideia de que a linguagem é inata, ela é uma capacidade com a qual nós já nascemos e, digamos que, até mesmo com a qual nossa espécie já nasce, né? Não apenas os indivíduos, mas falando em termos de espécie, nossa espécie tem essa capacidade e que essa capacidade, ela é regida por uma gramática internalizada. É lógico que o grande nome desta ideia é o linguista norte-americano, Noam Chomsky, que tem algumas obras a este respeito. A mais conhecida obra do Chomsky é o Estruturas Sintáticas. Então, ele defende, sim, que nós temos uma gramática internalizada, tá? E o Daniel Everett, ao estabelecer um ponto de vista que conduz a uma compreensão da linguagem como uma invenção, ele traz a linguagem para o âmbito cultural. Ou seja, nós não nascemos com elas, com a capacidade da linguagem. Nós adquirimos e a instituímos como uma forma de melhorar nossas relações e de atender a certos imperativos que foram surgindo à medida em que nossas espécies, tanto a atual quanto as anteriores, né? As que nos antecederam, foram evoluindo e adquirindo formas mais complexas de vida e formas mais ampliadas e mais complexas também de relacionamento e de cultura. E aí, a linguagem como invenção, ela entraria na história da humanidade, na história dos feitos da humanidade, como qualquer outro invento, tá? Como, por exemplo, a invenção da roda. Inclusive, muitas pessoas, quando se perguntam a respeito de qual a maior invenção do ser humano, muitas pessoas citam a computação, outras dizem que não. Na verdade, o que impulsionou mesmo a espécie humana foi a roda, a invenção da roda. E quando nós entendemos que a linguagem pode ter sido uma invenção, aí sim, ela passa a fazer exatamente, a dialogar exatamente com o que o título da obra diz, que é a maior invenção da humanidade. Porque, sim, sem linguagem, não seria possível construir a roda, não seria possível chegarmos à computação, não seria possível chegar a qualquer tipo de tecnologia ou desenvolvimento que nós tivemos ao longo de nossa história sem a linguagem, sem algo que estabelecesse a interação, a compreensão, o colocar-se no mundo e interagir uns com os outros ao longo da história. Então, sendo a linguagem uma invenção, eu concordo inteiramente com o Everett de que ela seria a maior invenção mesmo que o ser humano já produziu. Bom, mas de onde vem essa história de que a linguagem é uma invenção? É uma invenção de Everett? Na verdade, não, né, gente? Essa ideia dele surge a partir de alguns estudos, né? Ele cita alguns estudos. Ele não faz, inclusive o texto dele é muito interessante, porque ele não tem aquele texto estilo coxa de retalhos que nós estamos acostumados a ver no cenário acadêmico brasileiro, tá? Então, ele é um texto autoral mesmo, tá? Ele cita em pouquíssimos momentos obras alheias e no final ele deixa umas indicações, né, de bibliografia para quem tem interesse em aprofundar, em consultar mais a respeito do que é tratado no livro, né? Ele deixa várias sugestões de leitura, mas ele não fica o tempo todo citando ao longo do texto. Ele tem um texto bem autoral e bem interessante, muito didático, muito bem escrito. Mas ele diz o seguinte, que a capacidade de linguagem, ela não é inerente à nossa espécie, ela não seria algo inato. Ela se deve a uma série de eventos evolutivos que partiram desde as primeiras espécies de hominini, né, ou seja, de seres denominados de homo, e essas evoluções, evoluções físicas, né, o próprio andar ereto que surgiu com o homo erectus em si e a cada vez maior necessidade de interações. Ele cita algumas questões a respeito do homo erectus, como, por exemplo, a criação de ferramentas que demonstram planejamento, intencionalidade, reflexão sobre o uso e sua função. Ele demonstra, por exemplo, que os homo erectus estabeleceram navegações e vejam que coisa interessante você perceber que já os erectus há milhares de anos atrás, talvez um milhão de anos, enfim, não existe data certa, mas ele cita aí algumas possibilidades, já estivessem fazendo navegações, visitando ilhas e colonizando essas ilhas. Tudo isso demonstra, claro, uma necessidade de interação, porque sem interação esses seres humanos não conseguiriam estabelecer ferramentas, não conseguiriam estabelecer embarcações e coisas do tipo. Então, a própria necessidade que vai surgindo a respeito da, a propósito da evolução da espécie, e ele vai citar vários indícios disso, tá, gente? essa evolução foi gerando uma necessidade de comunicação e de linguagem cada vez maior. Mas, e aí tem um ponto muito significativo na obra, que essa linguagem não surgiu de repente. Para ele, inclusive, ele rebate aquela ideia de que a linguagem teria surgido a partir de um grande evento evolutivo, de repente, há cerca de 50 mil anos atrás, existe muito debate a respeito disso, mas só para vocês terem uma ideia, muitas pessoas acreditam que o Homo sapiens, isso, lógico, eu estou sempre aqui tratando do ponto de vista científico, tá, gente? E muitos pesquisadores, muitos cientistas acreditam que o Homo sapiens foi a primeira espécie humana a ter, a primeira espécie de Homo, no caso, a ter linguagem. O debate está em que uma parte acredita que a linguagem já surgiu com o Homo sapiens há cerca de 200 mil anos atrás, ou seja, quando a evolução criou o Homo sapiens, a linguagem já veio junto, mas a teoria majoritária é aquela de que não, as primeiras gerações do Homo sapiens não tinham linguagem e a linguagem surgiu a partir de um determinado ponto do tempo, que seria algo entre 100 e 50 mil anos atrás. E ele critica isso aí de forma muito acentuada, ele estabelece que não, que não seria possível diante de tantas descobertas arqueológicas que são feitas, tem sido feitas ao longo dos tempos, de tantos recursos culturais, ou seja, demonstração de cultura mesmo, de espécies anteriores como o Homo erectus, seria impossível esses seres terem desenvolvido suas culturas, ainda que culturas não tão desenvolvidas quanto a nossa atual, mas como seria possível se não houvesse linguagem? E aí a linguagem também não surgiria do nada, de repente nós já passamos ao estágio linguístico em que nós nos encontramos atualmente. E aí ele vai citar uma teoria de um outro estudioso, no caso não especificamente da linguística, mas da semiótica, que é o Pirce. O Pirce, eu tenho aqui esta obra, a semiótica, e o Pirce, ele vai trabalhar com a questão da significação não apenas linguística, ou seja, a semiótica, ela estabelece o estudo a respeito da significação de um modo geral e o Pirce, ele tem uma teoria que é a teoria da progressão do signo, que diz que nós não chegamos ao estado simbólico do nada, nós passamos por uma progressão mesmo que vai desde a utilização de índices, índices são os elementos mais básicos que existem de ligação com a realidade, ou seja, um índice, por exemplo, onde há fumaça, há fogo, onde há uma pegada de um animal, é porque aquele animal passou por ali, então interpretar um índice é o primeiro estágio, digamos assim, para compreender a realidade a partir de algo que não é propriamente a realidade, mas que a representa, entendem? E a partir daí se passaria aos ícones e em seguida aos símbolos, que são os meios intencionais e arbitrários mais desenvolvidos que têm de representar a realidade, tá? Então símbolos seriam, por exemplo, as palavras, as palavras são símbolos que servem para representar a realidade de uma forma intencional, ou seja, produzida pelos seres humanos e arbitrária, ou seja, não tem uma ligação específica e original com aquela realidade. Assim como a fumaça tem uma ligação intrínseca com o fogo, a palavra fogo não tem, tá? A palavra fogo ela representa aquela realidade, mas poderia ser outra palavra, tanto que línguas diferentes representam de formas diferentes também, com sonoridades diferentes e assim vai. Então, essa progressão estaria, de acordo com o Everett, ligada também à progressão de utilização da linguagem feita através dos momentos diferentes de evolução das espécies homo até chegar na linguagem que nós temos hoje em dia. Ou seja, teria, por que não, surgido primeiramente uma interação que tivesse a utilização de índices e depois de ícones até que em determinado momento se chegasse à utilização de símbolos. Símbolos estes que, inclusive, para Everett, são anteriores à gramática. E aí, é uma das ideias que servem para criticar a noção de que a gramática é inata e que a gramática está na base da linguagem, ou seja, linguagem seria gramática e uma coisa estaria inevitavelmente ligada à outra. E ele disse que não. Inicialmente, a utilização de símbolos, a utilização de simbologia, ela seria o estágio inicial de relação do ser humano ou das espécies anteriores com a linguagem. E ele cita alguns achados arqueológicos como imagens, esculturas, coisas como, por exemplo, desenhos rupestres em pedras, em conchas e etc., que demonstram uma certa intenção de representar algo. E a partir daí é que viria estágios mais avançados até chegar numa gramática. A gramática, ela seria um apoio para a nossa capacidade de representação do real e para a nossa capacidade de interação, mas ela não estaria na base, ela viria depois. Enfim, Everett vai desenvolver seu raciocínio mostrando tanto achados arqueológicos quanto pesquisas relativas ao cérebro humano e áreas do cérebro que estão responsáveis pela linguagem e que nos seres humanos se desenvolveram de tal forma e que em outras espécies não se desenvolveram da mesma forma e assim por diante. E isso vai construindo o seu raciocínio. E é um raciocínio que, na minha opinião, é muito interessante, merece sim ser conhecido. É lógico que seria poeril mesmo para mim dizer que entrei em contato com a obra de Everett e que isso causou uma revolução imensa na minha compreensão eu vou abandonar a teoria do inatismo e tal. É lógico que não, tá? Mas eu me interessei muito pelo que é colocado aqui como, afinal de contas, nós fazemos sempre, nós que gostamos do conhecimento, nós nos interessamos por ideias novas e dispares em relação às ideias dominantes e nós sempre buscamos conhecer um pouco mais. E eu me interessei muito, é tanto que eu fui já atrás, já chegou nas minhas compras de março, já chegou este livro aqui, o Introdução à Biolinguística, Linguagem em Mente, é uma obra que eu não conhecia, mas a partir do que Everett coloca aqui, eu fui pesquisar e decidi adquirir essa obra que eu vou mostrar no Book Hall de março, porque chegou agora ontem, então ela faz parte aí das obras do mês de março, eu vou mostrar no Book Hall de março. É uma obra que vai mostrar muita coisa do que Everett faz, eu já dei uma olhada aqui, ela vai se preocupar de uma forma bem mais ampla com questões relativas à linguagem, porque ela não tem essa preocupação histórica, ela tem a preocupação biológica mesmo, então ela vai além em muitos pontos, eu achei muito interessante, e ela, em vários momentos, ela parece concordar com, lógico, não citando especificamente, mas parece que as ideias vão se, vão chegar a um acordo tácito entre os dois autores, a Maria Carlota Rosa com este livro aqui, eu já tenho também o interesse de conhecer outras obras, porque algumas das reflexões aqui são sim muito interessantes, é lógico que algumas eu vejo que não necessariamente abalam a noção de uma linguagem internalizada, podem abalar a noção de uma gramática internalizada, mas não da linguagem como inata, a própria noção de que a simbologia ela é anterior à gramática, para mim não retira o fato, a princípio, de que a nossa capacidade de linguagem ela pode ser inata, desde que entendamos a linguagem também como a simbolização, não especificamente como a utilização já de uma língua natural bem construída, tá gente? Então, se nós entendermos a linguagem como uma interação por meio de símbolos, de representações da realidade, nós poderíamos entender perfeitamente utilizações pré-linguísticas como manifestações de linguagem, mas, enfim, tem muita coisa aqui que cabe levar em consideração e eu acho que inclusive eu já vou nos próximos meses trazer outras coisas, inclusive fazer a leitura desta obra e casar aqui algumas coisas e desenvolver um pouco mais as ideias a respeito da obra de Everett que, na minha opinião, foi uma leitura muito rica, foi uma leitura muito interessante, eu que tenho uma admiração pelo lado histórico da coisa e, enfim, gostei muito da forma como a obra casa linguística e história que são duas paixões na minha vida e isso foi muito significativo, uma leitura extremamente interessante que conduz sim a reflexão, não queremos dizer que Everett vai retirar Chomsky do seu lugar de importância e que ele vai de repente fazer com que todos passem a acreditar que a linguagem é cultural e que ela não é inata, enfim, mas cabe a reflexão, cabe conhecer e problematizar, ainda que para refutar. Enfim, eu deixo a dica para todos vocês e aí algumas pessoas podem dizer Wesley, mas eu sou muito religioso, eu sou mais conservador, a leitura de uma obra desta que é aconselhável para mim, eu acredito que sim, tá gente? Primeiramente porque nós sabemos que o estudo científico da linguagem ele não leva em conta questões relativas a crenças religiosas, então nós o tempo todo estamos lidando sim com questões científicas, achados científicos. Inclusive existem teólogos que tentam já fazer o casamento entre ciência e religião, tem um teólogo brasileiro muito conhecido, eu vou ficar devendo o nome dele agora, mas ele já veio até para a minha cidade da palestra e ele faz muito essa relação, explica a religião a partir de ciência e vice-versa, casa muito as duas coisas, até porque tanto de um lado quanto do outro existem as lacunas, que na religião se explica a partir da noção do silêncio de Deus, ou seja, só é revelado ao ser humano aquilo que nos cabe conhecer, é assim que por exemplo o Gênesis narra a criação de Adão e Eva depois do nascimento de Caim e Abel e de repente em determinado momento já se relacionam com outros seres humanos que não são citados mas que estão ali presentes e essa lacuna só cabe a interpretação e a teologia colocar e por que não unir os dois vieses então as lacunas que tanto a ciência quanto a religião apresentam para a nossa compreensão que sempre é uma compreensão limitada podem sim ser o ponto de partida para a união das duas coisas para que nós possamos casar ciência e religião e não necessariamente transformar como querem muitos em áreas totalmente opostas dá para sermos racionais e enfim termos nossas nossas crenças sem problema nenhum então para você que é mais conservador eu sei que tem um público conservador muito interessante já no meu canal eu aconselho em alguns momentos você vai ver pontos em que possa refutar em outros você vai ver que sim cabe sim considerar e levar para a sua vida uma nova forma de compreensão das coisas bom gente então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostaram não deixem de se engajar no canal comentando sugerindo se vocês gostaram do tema e pretendem que eu faça aqui um aprofundamento futuramente não deixem de deixar aí o comentário e eu acredito que tenhamos com este livro chegado num ponto bem interessante do nosso projeto anual de introdução à linguística que foi um viés mais histórico e tendo a noção de que aquela ideia de que a linguagem surgiu na nossa espécie há cerca de 50 mil anos e a específica do Homo sapiens pode ser problematizada e por que não tenha ocorrido em estágios anteriores da evolução entendendo sempre aqui de um ponto de vista científico então é uma noção que cabe à reflexão e foi interessante trazê-la problematizando aí e citando claro a teoria de Chomsky que é rebatida de forma muito interessante pelo Everett então fica aí o convite para que vocês façam suas pesquisas que vocês conheçam as obras que enfim são muito interessantes e que geram muito aprendizado e muita reflexão interessante de nossa parte então agradeço muito a audiência de vocês e até o próximo vídeo Tchau Legenda Adriana Zanotto